Estamos de volta com o programa da comunidade, preste atenção nesse recado que eu tenho para dar para você. Desde 2013, o programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de saúde de qualidade a quem precisa, seja no interior do país ou nas periferias das grandes cidades. São 18 mil profissionais de saúde atuando em mais de 4 mil municípios. Só aqui no Amazonas, mais de 420 vagas para médicos foram criadas, beneficiando diretamente cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas. Além disso, o Mais Médicos investe na construção e reforma de postos de saúde e na oferta de novas vagas nos cursos de medicina. Até 2017, serão abertas mais 11 mil vagas de cursos de graduação. É cada vez mais médicos brasileiros que têm participado e têm se inscrito para participar do programa Mais Médicos, que agora está integrado ao programa de valorização do profissional. De atenção básica, o governo federal segue trabalhando para levar melhores condições de saúde para a população. O Brasil não vai parar. Acompanhe mais melhorias no site brasil.gov.br barra Brasil de Resultados. Walter, é contigo. Brasil de Resultados, Márcio. Olha só, são 12 horas e 17 minutos. Onde será que está o nosso repórter Fred Rocha, hein? Vamos ver aqui na tela. Pois é, nós voltamos a falar mais uma vez direto aqui da Escola Estadual Senador Petrônio Portela, aqui no Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital, né? Nesse lançamento da Primeira Olimpíada Amazonense de Matemática, nós estamos mais precisamente aqui no primeiro ano do ensino médio, onde os alunos estavam até esse momento tendo aqui a aula de matemática. E justamente a gente veio conversar um pouco com eles, conversar também com a professora que está aqui administrando a aula, que é a Adriane Afonso, professora há pelo menos 10 anos dessa disciplina. Professora, a gente observa que aqui no quadro, né? A senhora estava agora há pouco administrando a aula. Para muita gente isso aqui ainda é um bicho papão, um bicho de sete cabeças. Isso tem mudado com o tempo ou como é que tem sido? Então, você tem razão. É verdade, continua sendo um bicho de sete cabeças. Eu tenho assim, o que eu tenho a dizer, alguns alunos realmente tiveram uma boa base, eles conseguem acompanhar, mas a grande maioria não. A gente tem muita dificuldade, principalmente aqui, quando a gente chega no primeiro ano do ensino médio, né? Porém, assim, eu parto sempre do princípio que eles não sabem nada e eu tento rever alguns conteúdos do Ensino Fundamental 2, né? Mas nem sempre a gente tem esse tempo disponível. Vamos conversar um pouco com os alunos para ver, né? Olha só, essa primeira aluna, quem te observa que pelo menos o que estava no quadro, ela copiou. Você gosta de matemática? É, sim, é uma das minhas matérias favoritas até. Por quê? Assim, eu acho a matemática uma matéria diferente das outras, porque não é aquela coisa decorativa como as outras matérias, como o português, enfim. É uma coisa que você consegue fazer do seu jeito, intuitivo. E eu gosto bastante do desafio da matemática. Tem interesse em participar da Olimpíada? Sim, tem interesse. Até participei da UBMEP, a Empresa Brasileira de Matemática, e ganhei muitos prêmios. Ah, legal, olha só, né? Tem alunos que realmente eles gostam da disciplina, procuram se engajar ao máximo. Vamos ver aqui outro aluno. Você gosta de matemática? Não muito. Qual a disciplina que você gosta? Português. Por que você prefere português à matemática? Porque eu sempre gostei muito de ler, e desde pequeno leio, eu li cedo, e para mim é bem melhor. Você vai se escolher entre uma e outra português com você? Sim. Então, a Olimpíada não vai participar, não? Não, eu pretendo participar, assim, até por uma experiência. Pelo menos o esforço do aluno é importante nesse momento. Agora, para você que está em casa aí, pode estar se perguntando como é que faz para participar, né? A gente já ressaltou que são aí os estudantes dos ensinos fundamental e médio da rede pública. Quem vai conversar comigo agora é o Heriberto Fassan, que é coordenador de Olimpíada de Matemática. Coordenador, como é que faz para participar dessa Olimpíada? Sim, todos os alunos da rede estadual e das redes municipais também de educação podem participar da primeira Olimpíada Amazonense de Matemática. A ideia é que todos possam se cadastrar pelo site da Seduc, nós temos o nick próprio da Seduc. Entre na página da Seduc e procure a primeira Olimpíada Amazonense de Matemática. Os professores de matemática de todo o estado, de todos os municípios, estão convidados também a participar. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Vale ressaltar para você que quer fazer a inscrição, você pode fazer por este site que está aparecendo aí, né? O site da Seduc, e aí então você vai estar apto a participar da Olimpíada de Matemática. Vale ressaltar também que o Amazonas tem tido um certo destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática, porque quem ganha essa Olimpíada fica credenciado para participar. No ano passado, o aluno Yuri Macedo, aqui mesmo de Manaus, do estado do Amazonas, levou aí uma medalha de ouro. Portanto, você que gosta de matemática, só vai ficar atento a essas informações. Eu volto com vocês ao estúdio. Valeu, Fred Rocha, pelas informações. Aí os professores dão a dica e aqui no estúdio é a Marcela Smart da Dica. Confira. Deixa comigo, volta, que eu vou conversar com você que tem do outro lado. Gente, olha só, sabe aquelas dores na coluna, dores nas juntas, aquela problemática toda? Presta atenção nessa dica que eu tenho para dar para você, para te trazer mais qualidade de vida. Há um bom tempo que eu falo que o calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. O calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil. Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitran D3, que é esse aqui que você já conhece, eu te apresento o calcitran MDK. O calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K. O calcitran MDK lhe oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. Então, para combater a osteoporose, eu recomendo calcitran. Se você quer combater a osteoporose com mais rapidez, você deverá usar o calcitran MDK. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Walter, é contigo. Vamos lá, sem perder tempo, para você que está em casa, que vai participar agora do nosso Agora Premiado, temos aqui esse cartão presente aqui da Carol Beach Center. Não diga alô, diga Carol Beach Center, no valor de R$ 100,00, hein? Alô, para você de casa? Carol Beach Center. Eita, coisa boa! Aqui, 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 cadê o Rui? Aqui, aqui, ó. Aqui você ganhou, ó, ó, ó. Olha aí, ó. Ainda tem mais, né, Ivan? Ainda tem mais, ainda tem mais prêmios para hoje. Seguinte, vamos para um rápido intervalo com as fotos do WhatsApp que chegaram hoje. Aliás, os vídeos. Vamos conferir os vídeos das pessoas que enviaram através do WhatsApp. Confira aí. Gente, do alô, eu queria participar dessa etapa no visual, porque depois que eu tive o neném, tá aqui, ó. As pessoas começaram a dizer que eu fiquei feia, que eu tô acabada. E eu acho que eu não tô. Acho que eu sou uma mulher bonita. Então, por favor, deixa eu participar, me escolhe, por favor. Dois. Até mesmo, tá? Oi, eu quero dizer por que minha mãe merece ganhar essa transformação. Porque é uma dica que eu vou te dar, o nome dela já é dica. E por que ela merece muito ganhar? Ela anda muito carbo e baixo, de cabeça pra baixo, triste. E assim, porque ela é muito guerreira, muito batalhadora. Ela criou três filhos sozinho. O esposo dela abandonou a gente. Eu quero falar que eu amo muito ela, que ela é uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora. Que está sempre ao meu lado, me apoiando, me incentivando. E que eu acho que ela merece esse prêmio, porque ela já ajudou muita gente. E ela merece ser recompensada. Eu falar que eu te amo muito, mãe. E que você é a mulher da minha vida, a razão pra eu viver. E eu espero que a gente venha comemorar esse dia, anos e anos. Eu te amo. Agora vai. Agora minha mãe vai ganhar o presente do agora. Por quê? A minha mãe é carinhosa, batalhadora, guerreira, pra cuidar de nós. A minha mãe é tudo pra mim. E eu quero presentear ela com um presente do agora. Que agora ela vai ganhar. Agora vai. E até a próxima. Até a próxima. бог, tchau, galera. Legenda por Sônia Ruberti